Música Continuando com o programa de Genta Nossa de sábado, dia 4 de agosto, vamos agora apresentar mais um segmento da marca Açores. Hoje vamos saber mais e conhecer melhor a vaquinha, queijo vaquinha, um dos meus preferidos da Ilha Terceira. Música Queijo vaquinha, a mais antiga marca de queijo da Ilha Terceira, gerida por João Cota há duas décadas, que antes de ser o proprietário da fábrica, foi criador de gado e fornecia leite para a produção do queijo vaquinha. Com o intuito de aumentar a produção e assegurar a longevidade da marca, João Cota propõe a criação de uma sociedade ao antigo proprietário, adquirindo a patente e o conhecimento necessário para o fabrico do queijo. Eu, em 1995, comecei a fornecer leite para o antigo queijê. Tentia aqui a Santa Bárbara, que era uma freita e eu vizinho. De uma altura fazia só cerca de 50 litros de leite em queijo produído. Ele não tinha filhos, depois resolveu, tem desistido de fazer queijo. Eu, como tinha lavoura, tinha já vacas de casa. Lombrou um pagão e ele vinha a ensinar a fazer queijo. E já assim começávamos a ordenhar as vacas, fazia o queijo e vendia o produto diretamente. Pouco tempo depois, a queijaria abre ao público em instalações provisórias. Após alguns anos de trabalho e dedicação, e com o objetivo de aumentar não só a qualidade e variedade de queijos, como a sala de visitação e de provas, oferecendo a quem os visita momentos de degustação e de convívio, nasce a queijaria que existe atualmente. Eu tive um ano a trabalhar para a gente ensinar a fazer o queijo e, em princípio, começámos só com o queijo barrinha, de um tipo sabonete, que é ser considerado o queijo tradicional e considerado o queijo mais antigo da ilha. E depois, quando foi em 1997, quando comecei, e depois estive a fazer até 2001. Em 2001, parámos, porque lá não tínhamos o mesmo condição, já era uma realização professora, então arrancámos com esta nova queijaria. Esta empresa familiar produz, presentemente, 5 tipos de queijo e iogurtes de diversos sabores. Nos produtos que vendemos, temos o queijo fraquinho e o barrinha, que é o tradicional. Temos o vaquinho e ilha terceira pequeno, que é um queijo com cerca de 200 gramas, que é o ilha terceira, onde batizamos o nome da ilha, porque era interessante, e as pessoas gostam de levar, porque tem o nome da própria ilha. Temos o queijo vaquinho e pequeno, que leva massa no lagueto, é um queijo mais para aperitivo. E temos o vaquinho e ilha terceira grande, que há de 10 e 3 quilos. Um queijo também que se vende muito bem. Os queijos vaquinha são vendidos nas mais diversas superfícies comerciais da ilha terceira, mas também na ilha de São Miguel e nas lojas Açores, em Lisboa. São conhecidos pela sua qualidade e autenticidade, características estas que garantiram a certificação com o selo marca Açores. Eu acho que é bastante importante para destacar todos os outros produtos. E também exige mais qualidade e sempre tentar fazer o melhor possível para dar bom nome à marca Açores, porque a marca Açores não faz também só a qualidade de produto. A pessoa que ilabora tem de trabalhar para isso. Grande parte do processo de fabrico do queijo é realizado artesanalmente e o objetivo é que isso se mantenha, conservando assim a essência familiar e tradicional pela qual esta queijaria é tão conhecida e apreciada, tal como pela arte de bem receber, o que contribuiu fortemente para que se tornasse um ponto de paragem obrigatório para quem visita a ilha terceira. Regressamos na próxima semana para lhe apresentar mais uma empresa açoriana. Aqui o melhor, cedo se criou, amor e saber viver a aventura. Só assim os teus autores, que a natureza certificou, tem gente que perdura, tudo isto é marca. Aqui o melhor, cedo se criou, amor e saber viver a aventura. São assim os teus autores, que a natureza certificou, tem gente que perdura, tudo isto é marca. Uma história simples, mas uma história com grande sucesso. Tudo envolvido à volta das vacas felizes, que são as vacas dos Açores, que dão leite excelente para o fantástico queijo que se produz em diferentes ilhas. Parabéns às pessoas que iniciaram este queijo vequinha, realmente é muito popular e é um dos pontos onde nós temos sempre que passar, não só para provar o queijo, para descansar também, mas para depois comprar algum queijo para trazer para o Canadá. Não há problema nenhum com isso em o fazer, ok? Só não tenha medo de trazer os produtos que são aqui apresentados com o selo da marca Açores. Vamos agora ter mais bons conselhos. Quando viajar para Lisboa ou Porto, faça uma pausa nos Açores com Azores Airlines Stopover. Em apenas 5 horas com Azores Airlines, conheça a beleza natural dos Açores. Dois destinos pelo preço de um. Este verão, com 5 voos semanais. Visite o seu agente de viagens ou azoresairlines.pt. Na Guiar Fine Jewelry, encontra diamantes, ouro, prata, pedras preciosas, vasta seleção de relógios, cristais e muito mais. Desde 1980, continuamos a servir os portugueses à nossa maneira. Agora em promoção, 20% a 50% desconto em diamantes, relógios e ouro português. Joias são para Andres Persen. A Guiar Jewelry, 716 College Street, College e Crawford, em Toronto. Eu sou uma artista. Eu só comecei o meu treinamento. E eu sou Leona. A Lista Telefónica Portuguesa Blue Guia 2017 já está disponível. Consulte também online no bloguia.com. Excursão à Grécia, setembro 16 a 24. Venha descobrir as ilhas gregas e a Grécia, com Nelly Pedro e Correia Travel. Participe na Excursão à Grécia, setembro 16 a 24. Participe na Excursão à Grécia, setembro 16 a 24.